No estádio Os Pioneiros, o Azores Pato Branco iniciou a caminhada no Paranaense Sub-20. Primeira vez que essa categoria de base joga o estadual. Na primeira rodada, confronto contra o Foz de Iguaçu. Aos seis minutos, lançamento para o ataque, o zagueiro alemão furou. Rafael Nadal aproveitou a falha e avançou para tirar do goleiro Henrique e fazer 1-0 Azores. O Foz correu atrás e aos 25 minutos, Carlos Emanuel lançou o Rafa, que limpou a marcação e empatou 1-1. Foi o resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 17 minutos, Joaquim lançou o Christian, que limpou o goleiro e fez 2-1 para o Azores. E aos 40 minutos, jogada pela esquerda, e Rodrigo fez o terceiro da gralha. Final de jogo, o Azores Pato Branco 3, Foz de Iguaçu 1. O Azores pretende fazer uma boa campanha, porque a competição vai selecionar equipes para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024. A principal competição da categoria no Brasil. E aí E aí E aí